Música Olá pessoal, bem-vindo ao nosso programa Arte Fácil. E aí, tá afim de passar um domingo bem gostoso? Começar essa manhã de domingo já em um clima diferente? Então hoje você não pode perder o nosso Arte Fácil porque a gente preparou uma culinária maravilhosa pra vocês. A dona Leila vai terminar aquele tapete que ela começou na semana passada que está ficando muito bonito, eu já dei uma olhadinha. Passei lá no outro estúdio que ela tá lá crochetando. O Cleber fez uma dica de maquiagem também super legal. Então, tem muita novidade hoje no Arte Fácil. Quero começar, antes da gente começar a fazer tudo isso que eu falei pra vocês, mandando os meus beijinhos, né? Quero mandar um beijo pra Letícia, de 9 anos, ela tem 9 aninhos. E a Natália, que tem 14 aninhos, tá? Mora em Votuporanga. Pra Edna Grilli, que ela é de Fernandópolis, e ela é a avó do Bruno, Bruno Silva, que tem 5 aninhos. O Bruno ligou pra mim essa semana, inclusive disse que fez um desenho muito bonito, né? Pra mim. Então, Bruno, um beijo pra você e eu quero ver esse desenho, tá? A Raquel Eduarda, que tem 8 anos e mora em Birigui. A Priscila Malmoto, que tem 10 anos. O Guilherme Henrique Gomes, que tem 6 aninhos. Janéia Rodrigues, que é de Pedranópolis. A Lourdes, de Votuporanga, ela pede pra que eu mande um beijo pra Alzira, que mora em Mirassol, e é irmã da Lourdes. Então, Alzira, um beijo pra você e um beijo pra você também, Lourdes. Pra Cida Cesareto, pra Amanda, que tem 12 anos. A Amanda me mandou um e-mail pedindo pra que eu mandasse um beijo pra ela e pra mãe dela, mas ela não falou o nome da mãe. Então, um beijo pra mãe da Amanda e pra Amanda, que tem 12 aninhos, tá? Pra Marina Aparecida, de Inhandeara. E pra Bianca, que é filha da Betânia e a Bianca também tem 7 anos. Pessoal, quero mandar um beijo pra todos vocês que estão mandando seus e-mails, seus recadinhos e dizer que eu estou respondendo, tá? Como eu quero responder pessoalmente, então demora um pouco, né? Eu não quero que o pessoal da produção responda. Então, fique tranquila que eu vou responder o e-mail de vocês. E agora, a gente vai pro quadro do nosso artesanato, que a Dona Leila, como eu já disse, está lá terminando o nosso tapete. Vocês vão ver que lindo. Vamos lá? E aí, Dona Leila, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Estou um pouquinho rouca, mas estou bem. Mas é esse tempo, né, Dona Leila? É o tempo. Alergia? É sempre assim, todo ano. Todo ano a Dona Leila perde a voz, uma vez por ano. Mas espero conseguir continuar sem ter que pôr alguém no meu lugar. O ano passado precisou, né? É, não, mas vamos lá então. Vamos lá. Hoje nós vamos terminar, já avisei o pessoal de casa aí na nossa abertura do programa, que a senhora ia terminar hoje o tapete, né? Isso, Keila. Pra quem não assistiu, pessoal, o nosso programa na semana passada, vou até levantar aqui pra vocês poderem ver. Olha que lindo. O tapete que a Dona Leila começou, mas como é uma peça elaborada, mais demorada, porque, Keila, vamos fazer em duas etapas, né? Isso mesmo. Mas se você quer ver o começo desse tapete, acesse o site www.casadoartesanato.art.br. O arte é ter mudo, tá? Aí você vai ver o início, pra depois poder fazer, então, até essa parte que ela vai fazer agora. Como que a gente começa aí? Aqui, Keila, eu pedi pra que as meninas fizessem em casa, né? Dez peças. Dez peças dessa daqui. Então, eu já acho legal a gente dar uma pequena montada sobre a mesa. Vou tirar aqui, então. Isso, pra saber como certinho. Geralmente, assim, ó. Vai ficar três aqui, né? Nesse daqui já vai ter quatro. Então, esse entra aqui, esse entra aqui. Então, ela já vai montando, que nem um quebra-cabeça. Isso, como um quebra-cabeça. Antes de costurar, né? É, porque se você costura e costura errado, você vai ter que desmanchar, né? Então, aqui tá os dez, ó. Agora, aqui tem, ó, três, quatro, dá sete. Com três aqui. Esse eu já encaixo aqui. Uhum. Né? Certinho. E esse aqui. Então, tá formado o nosso tapete, mas não está costurado. Pronto ainda, né? Isso. Eu, como falei no programa passado, sempre a gente costura com agulha de sacaria, né? É. Aquela agulha pra tapeceiro. Isso, pra tapeceiro. Então, hoje eu vou ensinar a costurar com a própria... Com a própria... Com a própria agulha de crochê. Com a própria agulha de crochê. Pra ficar, assim, em alto relevo, ó. Olha que delicado que ficou. Dá pra pegar essa imagem aqui, pessoal? Olha. Tá vendo? Ela fica altinho, né? É isso aí. Então, vamos lá. Então, assim, ó. Eu vou pegar. Tá focalizando certinho aqui, né, meninos? Ó, vou pôr aqui. E vou amarrar. Como sempre, eu dou dois nós. E também, dona Leila, não tem assim, ah, eu vou começar por esse ou por aquele. Não. Posso começar por qualquer um? Por qualquer um, porque todos são iguais e todos têm que ter o mesmo tanto de ponto, assim como eu disse no programa passado, né? Sim. Olha, então eu vou pôr assim, ó. Avesso com avesso. E venho também nesse que tá no mesmo. No mesmo ponto, né? No mesmo ponto. Ele tem que tá na mesma... Por isso que a senhora falou que não podia fazer um maior, outro menor, né? Isso aí mesmo. Eu lembro. Você falou isso na semana passada. É, tem que tá sempre contando. Esse não tem como mesmo. Ali eu venho nesse e nesse. E assim que ele eu vou unindo um no outro. Com ponto baixo? Tudo com pontinho baixo, sem o laço na agulha. Não o baixíssimo, né? Não, o baixo mesmo, ó. Passa, peguei aqui, pego esses aqui também. Tá dando pra ver direitinho? Então, na verdade, ó, eu vou até abrir aqui pra ver certinho. Tem quatro linhas aqui na minha agulha. Fora a que tá aqui, né? Eu pego as quatro aqui de baixo. Uhum. E aí eu vou, tiro e dou um ponto baixo. E aqui eu já tô terminando a primeira etapa aqui. É bem rapidinho mesmo. Bem rapidinho. E o interessante é sempre fazer com o marrom mesmo, né? Que é a cor que já fez o caseado. Isso. Agora, desse daí pro próximo quadrado. Isso. É igual? Agora... Tem que cortar a linha, como que é? Não. Podemos, ó. Tem pessoas que tem pouca prática, então eu vou falar. Não, corta e vai pôr no três, depois quatro, depois três. Mas eu não. Eu daqui, eu já vou pegar esse daqui e já saio aqui. Entendi. E depois eu venho com esse e vou dando voltas. Mas o pessoal de casa que nunca fez, então a dica é fazer três. Três. Depois quatro. Depois três. E depois emendar as fileirinhas uma na outra. E você vem e encaixa onde faltou aqui, ó. Que é o que você vai fazer agora? O encaixar? Isso. Vou fazer o encaixado. Então vamos lá, então agora ela vai ensinar. Suponhamos que você tenha feito as tirinhas, como a gente explicou agora. Como que você vai agora juntar as tiras uma na outra, né? Então agora eu venho certinho, que tem um ponto pra aquele lado e um pro outro. Então eu vou pra lá, então eu vou pegar o de cá. Você pega esse com esse, que sempre é assim, ó. Avesso com avesso. O direito tá pra mim, do meu quadro, e o direito tá pra lá do outro quadro. Senão vai ficar um do direito, um do avesso. Acontece também. Aí tem que desmanchar. Olha, Keila, aqui cheguei até aqui também. Então já costurei dois lados. Dois lados, isso mesmo. Agora eu venho e coloco o terceiro. E vou pra lá. Depois eu venho fechando os cantos. Ah, sei. Mas agora, Keila, eu já trouxe um já pregado, pra dar tempo do bico... Porque aqui não tem segredo. Não, aqui não tem segredo. Aqui a gente vai costurando. Deixa eu juntar aqui, então. Isso. Aí eu já trouxe esse. Esse, esses já estão unidos. Coloca aqui, por favor. Deixa eu pôr pra cá, que aí não fica na frente. Mas a linha tá... Essa aqui não vai usar mais? Essa linha? Não, mas tá emendada aqui. Olha, que lindo, gente! Aqui tá o que eu já trouxe. Agora eu vou passar o bico amarelo. Ah, aqui só... Essa aqui é só uma carreira? Isso, agora eu já vou... Parece que ela é mais... Ah, mas peraí. Deixa eu entender, então. Aqui tem uma. Você vai fazer mais uma marrom? Não, mãe. Ah. Aqui, eu passei uma alta. Ah. Nesse que é do modelo. Sei. Nesse que eu tô fazendo, é todas baixinhas. Ah, tá. Eu vi que aqui eu achei que teria duas carreiras, então. Não, aqui nesse lado eu passei uma alta. A diferença é que quem quiser fazer com ponto alto ou ponto baixo, né? Ó, aqui a dona Leila usou, então, o ponto alto, tá? E aqui ela usou o ponto baixo. Tá vendo? Não muda nada, né? Só a única coisa é que a faixa marrom fica um pouquinho mais larga. Mas eu acho que a cinta é mais bonita. Mais delicadinha, né? Isso. Das meninas, das minhas alunas também já é assim. Ah, que legal. Com ponto baixo. Então agora você vai fazer o arremate, né? Isso. O acabamento mesmo do tapete, que é o bico, né? Do tapete, isso mesmo. Agora eu vou pegar aqui e vou amarrar em qualquer lugar. Não é necessariamente amarrar aqui ou ali, sabe? Tá. Qualquer lugar que amarrar dá certo. Bom, que ele amarrei, vou subir com as três correntes. Que vale um ponto alto. Que vale um ponto alto. E vou colocar dentro, junto, mais quatro, que se torna cinco pontos altos. Cinco pontos altos, todos com laço na agulha, né? Uhum. Aí eu vou dar duas correntinhas. Vou pular um, dois, três e dou um ponto baixo. Aí duas correntes. Pula novamente quatro pontinhos, que se torna três buraquinhos no de quatro que eu coloco. No de quatro já coloca o ponto, né? Isso. E aí torno colocar cinco, Keila. Pessoal, enquanto a Dona Marilha está fazendo aqui o biquinho, que ela já explicou também, não tem segredo. Lembra que na semana passada nós falamos de um lançamento da Círculo, que são as linhas Tropical. Olha só. Trouxe algumas cores aqui pra você conhecer. Tem umas cores lindas. Vamos mostrar aqui, meninos. Amarelo, pink. Acho que tem uma outra cor aqui legal. Laranja, tá vendo? As cores bem alegres que está usando agora nas roupas, né? Esses dias mesmo eu vim com umas cores de roupa bem colorida, laranja, verde. Olha só. Que linda. Pra você fazer aqueles coletinhos que a Dona Leila ensinou, né? Os cintos também dá, Dona Leila, pra fazer? Sim, com certeza. A diferença dessa linha, assim, pra Cleia, o que a senhora sentiu? A senhora que já trabalhou com ela, pro pessoal de casa poder entender. Eu acho que ela tem mais brilho que a Cleia. E ela é um pouquinho mais grossa também? Não, ela chega até a ser um pouquinho mais fina. Mais fina. Pra blusa, a gente tá usando dois fios. Ah, que legal. Se for um trabalho pequeno, você pode começar uma ponta em cima e uma do meio. Se for um trabalho maior, você começa dois novelos de uma vez só. Tá vendo, gente? Que legal. Ó, Círculo sempre inovando. Então agora, se você não conhecia, passou a conhecer no Arte Fácil. As linhas Tropical da Círculo. E a Círculo lançou também cores novas do barbante barroco. Lindíssimas. E nos próximos programas eu vou trazer pra você conhecer. Então você não pode perder aí, né, os programas que a gente tem pela frente. Que está linda a nova coleção de barbante barroco da Círculo, né? E aí? E agora? E assim eu vou até chegar aqui. Dá a volta toda, né? Dá a volta toda. Vamos lá. Então agora eu vou amarrar aqui. Então vamos mostrar pro pessoal de casa, ó, gente. Isso, né? Olha que bonito. Deixa eu guardar aqui as linhas que eu já mostrei pra vocês. Então ela já passou aqui todo o biquinho na parte amarelinha. Isso. Com o barbante barroco. E agora ela vai usar o apolo novamente, né? Marrom. Marrom pra fazer o arremate. Isso mesmo. O arremate, Keila, é como aquele vermelho que eu terminei, não na aula passada, né? Que nós estávamos iniciando esse. Na outra aula ainda. Que é aquele vermelho. É só aqueles biquinhos. Que é só aqueles pontinhos. Pipoquinha? Pipoquinha. Isso mesmo. Então a gente coloca três correntes. Volta aqui no pezinho. E dá um pontinho baixo. Coloca três correntes. Volta aqui nesse pezinho dele. E dá um pontinho baixo. E assim a gente... Um em cada ponto? Cada dois pontos, um desse. Então eu dou em dois pontos, um, pula. Isso. E assim a gente vai até o final. Olha só. Olha que lindinho, gente. E assim vai até o final. Tá vendo? Que graça. E aí depois de tudo feito, vai ficar assim. Vamos mostrar? Olha só. Né? Todo o arremate com o barbante marrom. Amei, dona Leila. Muito obrigada. E pra semana que vem? O que que preparou pra gente? Eu vou fazer um descanso de copo junto com o jogo americano. Bom, então você não vai poder perder o programa da semana que vem também. Mas tá achando que acabou? Não acabou não. Depois do intervalo, você vai ver o que que tem de novidade ainda nesse arte fácil. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace.